É, hora do mão ao. Com os pais forçados a se casar, e cuja única paixão compartilhada é o desprezo mútuo entre eles, nasce uma criança negligenciada pelos dois, Leonor. Ansiando por afeto na infância, Leonor perde sua mãe para uma doença, apenas para ter seu pai leiloando sua mão em casamento. Suportando três casamentos arranjados, Leonor enfrenta ainda mais adversidades quando é falsamente acusada de um crime capital. Mas depois que um raio atinge a garota, toda a sua vida muda. Oi eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é, para aqueles que esperam pela minha destruição, e espero que aproveite. A história começa com o conto de duas famílias. A família Reiger, de cabelos prateados, e conhecida por suas excepcionais habilidades de combate, especialmente com a espada, e a família Wangler, de cabelos alaranjados, conhecida por sua excelência em magia e artes místicas. Como se movidos pelo desejo de testar suas forças um contra o outro, para determinar qual sairia superior, as duas famílias frequentemente entravam em conflito, com algumas vezes resultando em batalhas sangrentas. Durante uma dessas batalhas, que durou dias e reivindicou a vida de muitos de cada estandarte, o príncipe tentou intervir, mas apenas para ele mesmo ser banhado em sangue e perder seu braço. Isso enfureceu o imperador. Já bastava. E para manter a paz em seu império, ele decretou que a rixa entre as duas famílias deveria cessar. Para garantir isso, ele ordenou que as famílias se unissem em matrimônio ou ambos seriam marcados como inimigos da coroa. Na casa reger, a responsabilidade do casamento naturalmente recaiu sobre o filho mais velho e herdeiro do marquês, Gideon, que não estava nada satisfeito com o decreto. Ele já tinha entregado seu coração a outra mulher e além disso, ele detestava a ideia de tomar uma mulher com sangue Wangler como sua esposa. Mas o imperador havia falado, e o marquês exigiu que seu filho cumprisse seu dever, para que a ira do imperador não caísse sobre toda a família como uma espada afiada, deixando Gideon sem escolha a não ser obedecer. Na mansão Wangler, a filha mais velha, Paula, é a designada para ser a esposa de Gideon. Ela está muito animada com a notícia, tendo se interessado por ele há muito tempo. Para ela, essa é uma maravilhosa reviravolta, um sonho que se torna realidade, e portanto, ela não consegue esconder sua empolgação. Mas essa empolgação é rapidamente reprimida na noite de núpcias, com Gideon não fazendo esforço algum para esconder seu nojo por ela. Assim que estão sozinhos, ele prende os pulsos dela na cama, e garante que Paula entenda que ele só se casou com ela por causa do decreto real, e que nunca sentiu nenhum afeto por ela, nem nunca sentirá, transformando o sonho de Paula em um pesadelo. Essa teria sido a última vez que Gideon apareceu no quarto de Paula, se não fosse pela exigência adicional do imperador de que o novo casal produzisse um filho como prova de que seu casamento não é uma farsa, a qual Gideon, de novo, não teve escolha se não obedecer. Com isso, as miseráveis noites de Paula continuaram, a fazendo afundar ainda mais no desespero. Ainda assim, eles foram bem-sucedidos e uma criança nasceu, uma filha bem-vinda por ambas as famílias, mas não por seus próprios pais. Com os olhos esmeralda de seu pai e o cabelo alaranjado de sua mãe que se assemelhava à juba de um leão, ela ganhou o nome de Leonor. Os anos passaram e a criança cresceu, sendo presenteada com todos os brinquedos, vestidos e fitas que poderia desejar, então observamos uma das maiores brigas de Gideon e Paula, que ocorre quando Leonor tem apenas dois anos. Na verdade, é seu aniversário, e ela está sendo repleta de presentes, enquanto sua mãe assiste com olhos quase sem vida, quando de repente seu pai invade o quarto com uma espada na mão. Andando furiosamente pelo cômodo, ele vai direto para sua esposa e a agarra pelo pescoço, com seus olhos preenchidos com intenção assassina enquanto acusa Paula de matar a mulher que ele ama, Paula apenas ri, parecendo enlouquecer, apesar de negar a acusação, dizendo que Gideon só quer culpá-la por tudo. Preocupada com ela, uma das empregadas avança para intervir, apenas para ser derrubada com um único golpe da espada de Gideon, espalhando o sangue por todo o cômodo, com algumas gotas até caindo no vestido e no rosto de Leonor, que está pálido e preenchido com medo. Incapaz de conter suas lágrimas, ela grita e a outra empregada implora para seu mestre se acalmar, apenas para encontrar o mesmo trágico destino de sua colega. Depois daquele dia, não se vê mais empregadas com Leonor, e ela passa seus dias sozinha. Às vezes, ela segue seu pai nos corredores, esperando por um simples olhar ou uma palavra, mas Gideon nem mesmo quer olhar para ela, pensando que ela se parece com sua mãe por causa de seu cabelo. Sua mãe também não quer nada com ela, pois tem os olhos verdes de seu pai, que enchem Paula de medo toda vez que olham para ela. Sozinha, tudo o que Leonor podia fazer é chorar, mesmo que na frente dos outros, ela ainda tenta manter uma postura corajosa e faz o seu melhor para se manter ocupada, se mergulhando no desenho, no qual parece ser talentosa. O conselheiro de Gideon, Osmo, sente pena dela, sabendo que embora seus esboços sejam bonitos, são apenas um meio dela se distrair do fato de que seus pais praticamente a abandonaram. Mais anos se passam, e Gideon é feito duque. Para celebrar sua inauguração, um suntuoso baile é realizado na mansão Reiger, com a presença de muitos nobres, que alguns dos quais são admiradores do mais novo duque graças a sua excelente esgrima. Enquanto eles o cobrem de elogios, ele sorri, e quando Leonor o espreita de uma sacada no andar de cima, ela pensa que ele finalmente está feliz. Pela primeira vez, ela decide aproveitar a oportunidade e dar a ele um de seus desenhos como presente. Então, ela se dirige ao baile, apenas para ser parada por rumores de que sua mãe está morrendo. Deixando seus desenhos cair, Leonor corre para o quarto de sua mãe, esperando vê-la para confirmar por si mesma se os rumores eram verdadeiros ou não. Mas uma empregada impede, dizendo que ela só faria sua mãe se sentir pior. Seus olhos se arregalam ao perceber que mesmo em um momento como este, ninguém está pensando nela, como se ela nem mesmo existisse. E com a frustração crescendo em seu peito, ela dispara pelo corredor, ignorando os servos que lhe dizem para não correr por causa dos convidados, os fazendo franzir a testa em desaprovação. Leonor pode ouvi-los sussurrando sobre a lei e ela pode sentir o desgosto deles, o qual ela não entende, já que não fez nada de errado. Será que todos a odeiam apenas porque seus pais não a querem? Ou ela é realmente tão detestável assim? Indo para fora da mansão, ela segue para os estábulos e monta em seu cavalo, o fazendo galopar pelo terreno na esperança de aliviar a dor em seu peito. Mas em vez de conseguir um alívio, um raio a atinge do céu escuro e ela grita ao cair de seu cavalo, perdendo a consciência ao bater no chão. Na próxima cena, ela acorda com um pulo e lágrimas nos olhos, assustando Osmo, que lhe diz que ela esteve inconsciente por alguns dias após seu acidente. Para ela, o incidente parece ter acontecido apenas segundos atrás, e ela ainda pode sentir o formigamento em sua palma devido ao raio. Ela pergunta se sua mãe ainda está viva, e depois de descobrir que ela estava, Leonor salta da cama e corre para fora do quarto, apesar dos apelos de Osmo para que ela dê tempo ao seu corpo para se ajustar, querendo ver sua mãe o mais rápido possível. Osmo só pode observar enquanto ela sai, pensando que algo mudou nela. Leonor vai ao quarto de sua mãe, mas as empregadas impedem mais uma vez, a repreendendo por sua persistência. Desta vez, ela não recua, lhes lembrando que como filha do duque, ela está acima delas e pode puni-las se necessário. As empregadas rapidamente se encolhem com suas palavras, nunca esperando ouvir elas da menina, e quando Leonor ordena que saiam de seu caminho com um olhar severo, elas obedecem, se afastando e murmurando as suas desculpas. Finalmente, Leonor consegue ver sua mãe, que está de fato à beira da morte em sua cama. Ainda assim, Paula consegue abrir os olhos e olhar para sua filha, se lembrando de quem ela é. Ela quer estender a mão para ela, mas já não tem mais forças, e seus olhos se fecham momentos depois. Leonor se aproxima da cama, olhando para a mulher pálida e magra em que sua mãe se transformou. Ela sabe que sua mãe não foi boa para ela, mas agora ela entende o motivo, compreendendo a angústia e a miséria de dela. Se inclinando, Leonor sussurra uma promessa no ouvido de sua mãe, de que fará seu pai pagar por todos os erros que cometeu, e sem dúvidas ensinará a ele a dor e o desespero através de suas próprias mãos. Ouvindo essas palavras, Paula lentamente abre os olhos para olhar para sua filha mais uma vez. Dessa vez a vendo com mais clareza, e recuperando um pouco de sua força, ela estende a mão para acariciar o rosto de sua filha, surpreendendo Leonor. Enquanto Paula pega um fio do cabelo de sua filha entre seus dedos para acariciá-lo, Leonor sente como se sua mãe estivesse vendo ela pela primeira vez. Apesar de Paula não poder falar, Leonor finalmente sente o afeto de sua mãe. Ela espera que sua mãe encontre felicidade, mesmo que seja apenas nos últimos dias de sua vida. Paula parece melhor nos dias seguintes, e enquanto Leonor a empurra em uma cadeira de rodas pelo jardim, Gideon observa de uma janela com desprezo. Ele pensou que ela estava morrendo. Então, por que ela ainda estava viva e parecendo bem? Osmo transmite o que o médico disse, que Paula está simplesmente gastando sua força restante. Gideon franze a testa, pensando que até mesmo para morrer, Paula estava lhe causando problemas. Então, ele volta sua atenção para Leonor, perguntando a Osmo quantos anos ela tinha agora. Osmo fica surpreso já que é a primeira vez que Gideon perguntou sobre sua filha e responde que ela está prestes a fazer 10 anos em breve. Gideon então pergunta se haverá uma festa para celebrar seu aniversário, o que surpreende Osmo ainda mais, embora ele veja isso como uma boa notícia. Ele informa ao duque que nenhuma preparação foi feita para a celebração, já que o duque mesmo proibiu festas para sua filha desde a tragédia de seu segundo aniversário, mas logo diz que elas ainda podem ser feitas assim que ele permitir. Osmo também aproveita a chance para contar ao duque tudo sobre Leonor, tendo compilado um relatório completo de suas atividades diárias. Ele conta ao duque que Leonor atualmente frequenta a academia, e depois de suas aulas, compra materiais de pintura para aprimorar seus talentos artísticos, que também já foram reconhecidos pela academia. De fato, parece que a academia quer até mesmo realizar uma exposição de suas pinturas. O duque acha isso um absurdo, dizendo a Osmo para não dar permissão à academia, não impressionado ou interessado no talento artístico de Leonor. Ele está mais curioso para saber suas notas, e Osmo informa que Leonor está indo bem em seus estudos, ficando em segundo lugar em sua classe no semestre anterior. Isso agrada Gideon, que pensa que pelo menos Leonor não é tão estúpida quanto sua mãe. Agora ele também se perguntava se Leonor tem uma habilidade mística especial, diferente de sua mãe. Afinal, a casa Wangler é conhecida por se destacar em magia, e pelo menos um Wangler em cada geração foi conhecido por ter um dom místico único, como prever o futuro, manipular o clima e até controlar a mente. Mas esses dons têm diminuído a cada geração, e mesmo que Leonor tenha um, pode não ser muito poderoso. Ainda assim, Osmo acha que isso seria uma coisa boa, e que talvez finalmente faça Leonor ganhar algum respeito de seu pai e de outros. Eles terão que esperar até que ela complete 15 anos para descobrir, já que essa é a idade em que as habilidades místicas se manifestam. Gideon franze a testa e pergunta sobre a esgrima de Leonor. Ela é uma meio-régera final, então certamente, em sua idade ela já pode produzir os vestígios de uma aura. Osmo, no entanto, informa que ela ainda não consegue produzir uma aura, o que faz Gideon resmungar. Se não fosse tão patético, teria sido engraçado. Como o imperador ordenou que as famílias Régere e Wangler se unissem para produzir uma criança de talento excepcional, apenas para criar uma completamente inútil. Gideon pergunta se há algo mais para Osmo relatar, e de fato Osmo tem mais uma coisa a mencionar, que é de que Leonor visitou a Condessa Michelson três vezes. Gideon ouviu falar dessa mulher, que é conhecida por aceitar pedidos obscuros da nobreza, e executá-los em segredo, usando quaisquer meios necessários. Seu único pagamento é que eles garantissem realizar um pedido no futuro quando a necessidade surgir, seja qual for o pedido, e ele não entende o que Leonor poderia querer dela. Osmo responde que a Condessa recentemente adquiriu alguns livros raros sobre arte oriental que Leonor queria comprar. O Duque acha esse um motivo plausível, descartando quaisquer suspeitas que ele tenha, afinal, Leonor ainda é muito jovem para fazer qualquer pedido àquela mulher desprezível, e apesar de suas notas, ele ainda não acredita que ela seja tão inteligente assim. Seu rosto bonito é a sua única qualidade redentora, já que deveria lhe conseguir um marido rico. Na verdade, ele dá a Osmo a ordem de começar a procurar candidatos a casamento para Leonor, mas apenas aqueles com ofertas substanciais. Então, como última tarefa de Osmo, o Duque diz para ele trazer o médico, esfregando a têmpora, pois suas dores de cabeça têm piorado. Recebendo suas ordens, Osmo acena com a cabeça e deixa o quarto, prometendo trazer o médico imediatamente. Na estufa, Leonor e Paulo estão tomando chá, e finalmente se passando por mãe e filha, embora ainda haja algum constrangimento entre elas. Paulo está curiosa sobre como sua filha vai punir Gideon exatamente, mas Leonor apenas dá uma resposta vaga, comparando seu pai a um sapo, nadando tranquilamente dentro de uma panela de água fervente, sem perceber que sua morte está próxima. Paulo não insiste nos detalhes, mas ela tem um pedido. Que Leonor faça Gideon implorar pela morte. Ela também sabe que não tem o direito de pedir nada à sua filha, e espera que um dia Leonor possa perdoá-la. Talvez quando Leonor tiver seu próprio filho, ela seja capaz de imaginar o que é olhar para o rosto do filho amado e ver o rosto do monstro que a criou. Paula diz que essa é a maior das crueldades, embora ela ore para que Leonor não tenha que sofrer esse mesmo destino. Na verdade, ela tem rezado por isso a cada segundo de cada dia desde que Leonor nasceu, o que Paulo acredita ser a prova de que amava sua filha. Leonor se surpreende ao ouvir isso. E mesmo que ela deseje ter recebido pelo menos um pouco de afeto de sua mãe, ela também acredita que sua mãe a amou da melhor maneira que sabia. Ela está feliz que as orações de sua mãe foram atendidas, e diz a Paula que ela pode ir em paz agora, e finalmente escapar da prisão infernal que suportou por mais de 10 anos. Paula dá um último pedido de desculpas, dessa vez por ter que deixar Leonor sozinha. Mas Leonor diz que ficará bem, e Paula acredita. Sorrindo, ela se despede de sua filha. Em seguida, ela fecha os olhos enquanto a luz do sol brilha em seu rosto, que finalmente está em paz, e ela dá seu último suspiro. Um silêncio cai sobre a estufa enquanto Leonor olha para sua mãe, sentindo pena dela por todo o sofrimento que passou durante sua curta vida, mas se sentindo aliviada por ela agora estar livre, como as borboletas voando entre as flores no outono. Agora só resta uma coisa a fazer. Após se despedir carinhosamente de sua mãe, ela chama uma empregada que aparece poucos segundos depois. Com uma expressão calma, Leonor dá ordens para preparar um funeral. As preparações começam, os servos se organizando enquanto o céu parece lamentar junto da mansão Réiger. Ao realizarem suas tarefas, eles conversam como de costume, tanto sobre a falecida do Kiesa quanto da filha que ficou para trás. Eles pensam que Leonor deve ter se trancado em seu quarto, mas na verdade, Leonor está a caminho do Palácio Real. Um espião segue ela conforme as instruções do duque, mas ele não pode segui-la até a sessão restrita da Biblioteca Real, então, ele só pode esperar do lado de fora e se perguntar o que a jovem estava tramando. A porta da parte mais restrita da Biblioteca Real se abre com um rangido, e Leonor entra, sendo recebida por um servo que lhe diz que o Imperador a guardava. Ela é conduzida pelos corredores cobertos por estantes, até que o vê esperando. Ela faz uma reverência, o saudando e humildemente se colocando a seu serviço, com o Imperador respondendo com um sorriso. O dia do funeral de Paula chega. Uma empregada ajuda Leonor a se preparar, se oferecendo para arrumar seu cabelo para que pareça menos bagunçado, mencionando que muitas pessoas de prestigiosas famílias provavelmente estarão presentes. Leonor, no entanto, não quer mais ter que se rebaixar para atender às expectativas deles ou agradá-los. Eles podem pensar o que quiserem, pois ela já decidiu não temer nada. Ela sai do quarto e caminha pelo corredor, onde o duque a espera. Ela faz uma reverência e o cumprimenta com respeito. Ele aprova seus bons modos, permitindo que ela vá ao funeral com ele, em vez de pedir que ela saia de sua vista. O que Osmo observa, já que era o que o duque geralmente fazia. Eles vão para a capela, onde os convidados já estão sentados, admirando o quão resplandecente ela parece nessa ocasião em particular, quase como se estivesse adornada para um casamento, e não para um funeral. Mas é claramente um funeral, com Leonor e o duque em trajes de lute, e um caixão preto cercado por rosas no altar. Leonor nota que seus avós, o marquês e marquesa de Réiger, não estão presentes, mas ela se pergunta se talvez sua mãe não preferiria assim. Ao menos o chanceler real veio prestar os respeitos do imperador, trazendo até mesmo lírios especiais do Jardim Real para transmitir as sinceras condolências do império. Isso provoca murmúrios entre a multidão, que não esperava que sua majestade enviasse um representante ao funeral da duquesa Paula, e menos ainda o próprio chanceler real. Eles sussurram sobre como é lamentável que Paula não esteja mais viva para receber essa grande honra. Mas Leonor, ao ouvir os comentários, se pergunta se isso é realmente uma honra. O duque a interrompe, perguntando sobre seu paradeiro no dia anterior, já tendo recebido o relatório de seu espião que tinha perdido o rastro dela. Leonor lhe diz a verdade, que estava na biblioteca, e o duque responde que ela deve estar fora de si para deixar a casa em meio aos preparativos do funeral. Ele diz que tem um presente para ela, o qual dará após o funeral. Ele acredita que com certeza irá surpreendê-la, mas espera que ela não perca a compostura, já que ela é uma réger afinal. Leonor sorri, se perguntando qual réger perderá a compostura primeiro depois desse funeral. Coincidentemente, ela também preparou um presente para seu pai, e que ela também menciona ao duque, adotando uma expressão séria e um comportamento humilde, realmente esperando que ele goste. A curiosidade do duque é despertada, e ele responde que está ansioso por esse presente, o que era exatamente o que Leonor queria ouvir. Após a cerimônia do funeral, os convidados se reúnem para tomar chá e conversar, sendo o assunto mais popular de fofoca próxima à duquesa, agora que Paula está morta. Afinal, filhas de famílias nobres certamente se lançarão aos pés do duque, especialmente porque ele ainda é jovem e atraente, e não tem um filho homem. No entanto, eles não sabem se ele já superou sua amante falecida, então quem quer que ele venha casar pode enfrentar tempos difíceis. De repente, a condessa Michelson fala, dizendo que as recompensas de se casar com o duque superavam as dificuldades. Todos os olhares se voltam para ela, falando dela agora, enquanto se perguntam o que uma mulher tão vil está fazendo no funeral de Paula. Duque Vangler, o avô de Leonor, pergunta em voz alta por que ela veio, mas ela apenas sorri, e antes que alguém possa especular mais sobre ela, um silêncio toma conta da sala quando uma mulher grávida de cabelos azuis e uma menina de olhos verdes aparecem. Sem se importar com a multidão, a menina corre até o duque, o chamando de pai, enquanto se atira em seus braços, e ele a abraça com um sorriso, imediatamente fazendo todos perceberem que o duque Reiger tem outra filha. Carregando a menina nos braços, ele chama a mulher para se juntar a ele e apresenta a todos como sua nova duquesa, Magda, que todos reconhecem como irmã de Lisa Eater, e antiga amante do duque. Quanto à menina em seus braços, ela é realmente sua filha, Sharon Reiger, que rapidamente encanta a todos com seu sorriso. A multidão murmura enquanto alguns ainda estão em choque ao ouvir as revelações do duque. Outros sentem pena de Leonor, que deve estar perturbada ao descobrir tudo isso logo após a morte de sua mãe. No entanto, Leonor não se sente chateada. Na verdade, ela sorri satisfeita, pois tudo está indo exatamente como aconteceu antes. A história para por um momento, e descobrimos que aconteceu antes, pois essa é a segunda chance de Leonor na vida. Em sua vida anterior, ela chegou aos 32 anos, embora todos os seus dias fossem preenchidos com miséria. Mesmo sendo a primogênita do duque, sua madrasta e Sharon a desprezavam e a ridicularizavam. E até a maioria das empregadas a seguia com a mesma atitude, não tendo respeito algum por ela. Uma delas sentia pena de Leonor e disse às outras para serem um pouco mais gentis, já que ela ainda é filha do duque. Mas a empregada apenas riu, questionando por que ela deveria ser gentil com Leonor, quando sua mãe está morta e o próprio duque não a trata como sua filha. Leonor tenta ignorar esses comentários dolorosos, continuando a fazer o melhor para se tornar uma boa filha. Um dia, seu pai a convoca para seu estudo e ela vai, o cumprimentando com uma reverência respeitosa. Sua primeira pergunta, como sempre, é se suas habilidades místicas despertaram ou não. E ela responde que não, o que provoca um olhar de decepção dele, que esmurra sua mesa. O barulho alto faz Leonor recuar. Então o duque solta um suspiro de frustração, comentando como Leonor não é magicamente dotada e nem é boa com a espada, a tornando completamente inútil aos olhos dele. Essas palavras machucam Leonor mais que os sussurros diários de todos os criados, especialmente porque ela também sabe que seu pai sempre a mocheram incondicionalmente. Mas ela não diz nada. Mas o duque percebe que sua mente estava divagando, e a repreende, lhe dizendo para escutar, pois ele informa que começará a procurar um marido para ela, deixando claro que essa é a única maneira onde ela poderia ser útil. E o duque realmente encontra não apenas um, mas três maridos para ela, cada um vindo com uma grande quantia de dinheiro. O primeiro era um príncipe, embora sua posição na família real fosse principalmente simbólica. Ele era gentil, e portanto, Leonor estava feliz com ele, mas ele foi assassinado depois de apenas um ano. O segundo era um homem com cabelos escuros e longos que lhe deu um filho, Emil, mas os dois, ele e a criança, desapareceram, e o casamento logo foi anulado. Quanto ao terceiro, ele também era um príncipe, mas ao contrário do primeiro marido de Leonor, ele não a amava, mal prestando atenção nela, e assim Leonor acabou tendo o mesmo destino que sua mãe. Mas ainda tinha uma luz no fim do túnel, pois no mesmo dia em que Leonor descobriu que estava grávida novamente, suas habilidades místicas também despertaram, apesar de não totalmente, então, ela decidiu mantê-lo em segredo. Ela contou ao marido sobre a gravidez, mas pouco depois, o príncipe teve que partir para a batalha. Leonor decidiu esperar por seu retorno, enquanto jurou se proteger junto de seu filho. Mas apenas algumas semanas depois, ela foi arrastada para fora do castelo e jogada na prisão por um crime que não cometeu. Ela tentou pedir ajuda ao seu avô, Maris Reiger, mas ele virou as costas para ela e ela não conseguiu alcançar seu marido, não ouvindo notícias do campo de batalha. E novamente, mesmo que ele soubesse que ela estava na prisão, será ele viria em seu socorro? Ele se importaria? Somente Osmo, conselheiro de seu pai, teve pena dela e tentou ajudá-la, lhe dizendo para aguentar a situação enquanto a condessa Michelson pensava em algo. Mas com cada dia que passava, ela se sentia afundar mais e mais no desespero. Seu filho não nascido e sua habilidade mística eram as únicas coisas que lhe davam esperança e a mantinham sã. Finalmente, um dia, ela ouve passos do lado de fora de sua cela. Ela prende a respiração enquanto espera para ver a quem eles pertencem, esperando finalmente ser libertada. Mas seu coração se desfalece quando ela vê Sharon, a última pessoa que ela gostaria de ver, e que rapidamente dá uma risada zumateira ao comentar que a prisão combina com Leonor. Ela pergunta por que Sharon veio, sabendo que a garota não viria de tão longe apenas para ridicularizá-la, embora isso seja o que ela mais gosta de fazer. E Sharon se vira para o homem que a acompanha, que dá um passo à frente e joga algo no chão. Vendo a cabeça decepada de Osmo, Leonor solta um grito de horror, e lágrimas escorrem por suas bochechas. Sharon sorri, mas ainda não tinha terminado de atormentar Leonor. Ela conta à sua meia-irmã que seu marido, o príncipe Et, ganhou a batalha, derrotando todos os seus irmãos com a ajuda de seu pai, o duque, e agora ele será o imperador e Sharon será sua imperatriz, o que significa que Leonor não é mais necessária. Essa notícia enche Leonor de choque e pavor, e ela pergunta com medo o que vai acontecer com seu bebê ainda não nascido. Ao que Sharon responde com outra gargalhada zumeteira que ecoa por toda a masmorra. Ela acha engraçado que Leonor pense que seu bebê não nascido iria querer viver, quando claramente Leonor não seria uma boa mãe. Mas ainda há algo que ela acha ainda mais divertido, que é o fato de que, assim como sua mãe matou Paula, ela vai matá-la. Naquele momento Leonor não podia acreditar no que ouvia. Magda matou sua mãe? Como ela pôde? E por que Sharon quer matá-la? A raiva se enche no peito de Leonor, e ela grita chamando Sharon e a duquesa de monstros. Ouvindo o surto de Leonor, Sharon também perde a paciência, não mais se divertindo. Agarrando o cabelo de Leonor através das grades, ela diz que tudo é culpa dela por ter nascido primeiro e recebido todos os melhores títulos, a deixando-se em escolha se não se tornar um monstro. Depois disso ela se acalma. Então, seu sorriso presunçoso retorna enquanto se despede de Leonor. Girando em seus calcanhares ela sai, e o homem que a acompanha entra na cela de Leonor, com a espada em punho. Tremendo de medo, Leonor implora por misericórdia enquanto se afasta, mas o homem continua se aproximando, e eventualmente, Leonor sente as costas contra a parede. Em desespero, ela suplica por ajuda, e de repente, ouve uma voz a convidando a entrar em outro mundo. Anseando por escapar, ela aceita o convite, e uma luz brilhante ilumina a sua cela. Ao mesmo tempo, ela ouve passos correndo pelo corredor fora de sua cela, junto de uma voz familiar gritando para tudo parar. Ofegante, o príncipe Rutger aparece fora da cela de Leonor, chamando seu nome com lágrimas nos olhos. Leonor fica aliviada por pelo menos vê-lo uma última vez. Ela não tem certeza do porquê ele veio, e pergunta se ele também vai matá-la. Mas antes que ela possa ouvir sua resposta, ela desaparece. Com a luz ofuscante a levando embora. Apenas seu vestido permanece dentro da cela, e o príncipe Rutger cai de joelhos em choque, e o mercenário tropeçando para trás com ele, incrédulo também. É neste mesmo momento que Leonor volta a ser criança, e enquanto é atingida por um raio no topo de seu cavalo, todas as suas memórias anteriores retornam. Desde aquele dia, ela jurou se vingar de todos que planejaram sua queda e desejaram sua destruição, além de encontrar os filhos que perdeu e proteger aqueles que ama. Assim, voltamos ao presente, onde o duque acabou de apresentar Sharon e sua nova duquesa, enquanto Leonor apenas os observa, esperando sua vez de dar a seu pai sua surpresa. De certa forma, ela está feliz que ele tenha repetido a mesma crueldade que fez no passado, porque agora ela pode puni-lo sem hesitação. Ela permanece em silêncio enquanto seu pai coloca Sharon no chão, dando à garota mais nova um leve empurrão como um sinal, para se apresentar à sua meia-irmã mais velha. Sharon relutantemente se apresenta, dando a Leonor um sorriso deslumbrante e lhe dando as boas-vindas à família. Mas Leonor não retribui o sorriso e nem perde tempo com Sharon. Olhando para o camareiro real e para a condessa, que estão ambos na sala, ela coloca seu plano em ação, corajosamente anunciando a todos que ela não pode aceitar Magda como sua madrasta pelo simples motivo de que Magda assassinou sua mãe, Paula, a ex-duquesa Reiger. Com essa revelação ainda mais chocante, a sala se enche de murmúrios, dessa vez pintando Magda sob uma luz negativa enquanto as especulações giram em torno dela ser uma assassina. A antiga duquesa realmente foi assassinada em vez de morrer naturalmente de uma doença como todos acreditavam. Os olhos de Magda se arregalam em choque, mas o duque e a duquesa Wangler, pais de Paula, estão ainda mais confusos e são os primeiros a perguntar se existe alguma verdade na acusação de Leonor. Gideon, no entanto, é o primeiro a negar, defendendo a inocência de sua noiva e acusando Leonor de perder a razão como resultado da perda de sua mãe. Leonor não responde nem vacila, encarando firmemente o olhar de seu pai, já acostumada com a aspereza de suas palavras. É a condessa Michelson que fala, direcionando a atenção de todos para as testemunhas do crime. Então, um par de empregadas que rompem pela porta, soluçando com os rostos cobertos de hematomas. Caindo de joelhos, elas se voltam para Magda, implorando por seu perdão e sua ajuda. E como parecem muito abaladas para falar claramente, é a condessa Michelson que fornece a explicação que todos esperavam, dizendo que as empregadas já confessaram que Magda as subornou, ordenando que envenenassem Paula lentamente. Ela apresenta a confissão escrita ao chanceler real, bem como os frascos do veneno usado pelas empregadas e os recibos da compra do referido veneno. Ele começa a estudar as evidências em silêncio. Enquanto isso, Gideon continua a fervilhar de raiva, cerrando os dentes e lançando olhares furiosos a todos enquanto continuam a sussurrar sobre o assassinato. Ele suportou ser casado com Paula por tanto tempo e esperou por uma chance de ser feliz por tanto tempo, então por que tudo tem que desmoronar agora? Ele direciona sua raiva para Leonor, a quem culpa por toda essa confusão, algo que ele nunca esperava que ela inventasse. O que exatamente essa garotinha está tramando? Com todos os olhos voltados para ela, Leonor começa a chorar enquanto implora ao pai para abrir os olhos para a verdade, em vez de ser cegado pelo amor. Ela o exorta a lembrar de sua posição como Duque Reiger, a espada do império. O duque fica sem palavras, seus ouvidos se tornando surdos aos apelos de Magda, que está ao seu lado, lhe pedindo que acredite em sua inocência. A condessa Michelson sorri, pensando como uma menina tão jovem conseguiu superar o duque, o pintando como um tolo, vítima do amor. Mas Leonor ainda não terminou, prosseguindo para dizer que na esperança de ajudar sua mãe a melhorar, ela leu cada livro sobre todas as doenças e conseguiu concluir que os sintomas de sua mãe não eram de nenhuma doença, mas sim da chamada poção da herança, outro nome para arsênico. Os avós de Leonor ficam chocados, junto com todos os outros, sabendo que o arsênico é normalmente usado como fertilizante, e quando consumido, pode causar uma morte lenta, mas certa, lembrando uma doença crônica grave. Por esse motivo, era frequentemente usado por herdeiros para se envenenarem, e daí o seu apelido poção da herança. Neste caso, parece que foi usado por Magda com um objetivo semelhante em roubar o título de duquesa de Paula. Leonor continua a falar, enumerando os sintomas do envenenamento por arsênico, todos os quais sua mãe experimentou, principalmente a pigmentação manchada na pele de Paula à medida que se aproximava da morte. Ainda assim, Gideon não acredita na afirmação de Leonor, insistindo que Paula sofria de uma doença crônica, como o médico diagnosticou. Mas Leonor tem outra prova, algo que sua mãe lhe disse pouco antes de morrer. A multidão prende a respiração, esperando por esta peça crucial de informação. O duque Wangler coloca as mãos nos ombros de sua neta, a encorajando a continuar. A sentindo, Leonor conta a todos que Paula se queixava de que seu remédio cheirava e tinha gosto de sabão, e a multidão solta um grito surpreso. A duquesa Wangler treme de choque, com lágrimas nos olhos, afinal, é de conhecimento comum que o arsênico é um dos ingredientes do sabão. O chanceler real avança, perguntando ao duque Reiger se ele tem algo a acrescentar, mas Gideon está completamente sem palavras nesse momento e o chanceler real dá a ordem para a prisão de Magda com base nas evidências apresentadas a ele, dizendo que entregará a investigação às autoridades competentes. Magda grita ao ser levada e Sharon começa a se agarrar à saia de sua mãe, implorando ao pai que faça algo. Gideon, no entanto, não pode fazer nada além de pedir aos guardas que tratem sua esposa com cuidado até que as acusações contra ela sejam finalizadas, especialmente porque ela está grávida. Há vendo tentar tão arduamente manter a compostura Reiger da qual falou, Leonor sorri satisfeito embora ninguém veja isso porque seu avô a abraça forte, colocando sua mão na parte de trás da cabeça de sua neta. O duque Wangler relembra os tempos em que sua filha ainda estava viva, pensando que deveria ter se esforçado mais para detê-la. Ele tinha sugerido que Paula fugisse do império, de fato, para que ela não fosse forçada a se casar, mas ela insistiu em ficar, optando pelo casamento ao invés de uma vida no exílio com seu irmão mais jovem. E quando o duque Wangler lhe disse que pelo menos ela poderia recomeçar e casar com quem quisesse, ela respondeu que estava apaixonada por Gideon Reiger. E naquele momento, o duque Wangler soube que Paula acabaria sendo infeliz, especialmente porque ele sabia que Gideon Reiger já tinha uma mulher. Mas Paula já tinha tomado sua decisão, chegando até a virar as costas para seus pais por falta de apoio na escolha. Chorando, a duquesa Wangler lamenta não ter estendido a mão para sua filha, desejando agora que Paula tivesse contado a ela e ao duque sobre todo o seu sofrimento, em vez de suportar tudo sozinha. No entanto, Paula também sentiu que já que ela insistiu em estar com Gideon, ela sozinha tinha que pagar o preço. O que ela fez, pagando finalmente com sua vida. O que aconteceu não pode mais ser mudado, e o que importa é o que pode ser feito agora. Entendendo isso, o duque Wangler pede ao chanceler real que ele seja designado o guardião de Leonor, e a leve para casa até que possa ser assegurado que sua vida não está em perigo. Leonor fica surpresa ao ouvir isso, já que em sua vida anterior, seu avô simplesmente desapareceu da capital depois da morte de Paula, nunca mais retornando. Parece que a história está mudando agora, já que aquela seria a primeira vez que Leonor percebe os eventos diferentes, e não sabe o que pode acontecer. Mas Leonor acredita que não é exatamente uma reviravolta ruim. Na verdade, pode ser até melhor para ela se a família Wangler estiver ao seu lado e apoiá-la em realizar os seus planos de vingança. Realmente as coisas estão ficando mais interessantes agora, mas por hoje é só. E se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo poção de herança.